Olá, meus amigos beneficiários da Previdência Social, o governo federal liberou pagamentos, foram aprovados no dia de hoje. Mais uma grande vitória em nome de todos os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. 14º salário do INSS, margem social, com nova votação e todos os detalhes sobre o seu benefício agora na live de hoje. Eu vou contar todos os detalhes e as últimas informações dessa grande vitória dos beneficiários, vai ter muita gente feliz porque simplesmente a oposição queria tirar o direito do abono dos aposentados e pensionistas, mas o jogo virou e agora então uma grande notícia que você vai descobrir no vídeo de hoje. Também você vai conferir o que está acontecendo no INSS porque aproximadamente 85 mil beneficiários vão estar perdendo direito ao seu benefício nessa próxima semana. Olha que importante, pessoal! Boletim INSS recheado de informação importante, não fique de fora, não perca nenhuma informação porque agora você vai acompanhar todas essas novidades, ok? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, bem-vindos a mais um boletim informativo diário sobre o seu benefício. Eu me chamo Thiago e mais uma vez estou aqui para passar para vocês as últimas atualizações sobre o seu benefício, principalmente com os detalhes sobre o 14º salário e a nova margem social. Pagamentos que o governo federal liberou, o dinheiro já está na conta dos aposentados e você vai conferir agora que dinheiro é esse e o que fazer para sacar. Não sai desse vídeo, acompanha comigo até o final porque logo após a vinheta eu volto aqui explicar para vocês todas essas novidades. Bom pessoal, vamos lá então iniciando a live de hoje já agradecendo aos nossos inscritos aqui do canal que diariamente estão aqui acompanhando as novidades sobre o benefício e quero mandar um abraço especial para o José Antônio de Mojiguassu. Ele mandou um forte abraço aí nos comentários e agradeceu pelas informações. Muito obrigado José Antônio, é um prazer ter você conosco aqui todos os dias. Muito obrigado mesmo e um grande e forte abraço aí para você, ok? Sem enrolação pessoal, vamos passar para as informações porque hoje temos assuntos muito importantes para tratar aqui sobre a Previdência e a primeira manchete de hoje se trata sobre o pente fino. Veja só, os segurados convocados pelo INSS após o pente fino para identificar possíveis irregularidades no pagamento dos benefícios tem até dia 11, quinta-feira para agendar a perícia médica. Dos 95 mil que devem passar pelo procedimento para manter o benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença ou acidentário apenas 10 mil dos beneficiários já marcaram essa perícia. Os outros 85 mil podem estar perdendo o direito ao benefício. Segundo o INSS pessoal, quem não agendar essa perícia no prazo até o dia 11, aí quinta-feira, terá o seu benefício suspenso, ok? Esse grupo é formado por beneficiários que não foram localizados no endereço que consta na base de dados ou então deixaram aí de marcar o exame após receber a notificação, né? Essa convocação. E como vocês viram, a quantidade de beneficiários é absurda, é muito alta, né? Mais de 85 mil ainda não marcaram presença, não agendaram essa perícia médica e se isso não acontecer até o dia 11 desse mês, você vai perder o seu benefício. A perícia médica pode ser marcada de três formas. Pelo aplicativo no celular Meu INSS, pela central de atendimento 135 ou também pelo site do INSS na internet www.meu.inss.gov.br, ok? Não corra o risco, você que precisa agendar, não perca a data porque se passar do dia 11 de novembro, você vai perder sim o seu benefício assim como esses 85 mil segurados que ainda também não agendaram a perícia, tá certo, pessoal? Agora, o novo projeto de lei de autoria do deputado Pompeu de Matos pode estar sendo aprovado nessa semana. Vamos falar agora de dinheiro no bolso, vamos falar de projeto aprovado para os aposentados e pensionistas. Como vocês podem ver aí, o projeto da margem social de 20 mil reais está aguardando votação na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público. Está na tela para vocês agora. A votação é no próximo dia 9 de novembro, terça-feira. Vai ser votado esse projeto na Câmara dos Deputados. Ele se inicia às 9h30 essa reunião e provavelmente até o meio-dia nós teremos uma resposta definitiva sobre esse projeto. Se vai sair, quem vai poder resgatar esses 20 mil reais de empréstimo consignado com taxas de juros exclusivas e muito especial. Comenta aí, pessoal, o que você acha sobre a nova margem social de 20 mil reais. Ela está em caráter conclusivo. Nos próximos dias vai ser aprovado, como eu mostrei para vocês. Amanhã, terça-feira, vai ser votado. E agora você precisa fazer a sua parte comentando bastante se você vai fazer uso dessa margem. Porque quanto mais comentários tiver de que vocês, beneficiários, vão fazer uso desse empréstimo, né? Desse dinheiro liberado pelo governo federal e pelos bancos mais chances tem de ser aprovado. Porque os parlamentares e até mesmo o presidente verão que sim os beneficiários farão uso desse dinheiro. Estão precisando, então vamos aprovar. É isso que eles podem pensar se tiver bastante comentário se tiver bastante movimentação nesse projeto. Então é importante você comentar, ok, pessoal? O líder do governo, Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, aí o Ricardo Barros, garantiu nessa segunda-feira que a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios ocorrerá dia 9, na terça-feira, na Casa e garantiu que ela será aprovada pelos parlamentares. Essa PEC altera as regras de pagamento dos precatórios, que são dívidas do governo, cujo pagamento foi determinado pela Justiça e abre espaço fiscal para a criação de um benefício social temporário de R$ 400 a ser concedido até o final do ano de 2022, ano eleitoral em que Jair Bolsonaro deverá tentar a reeleição. Então amanhã, terça-feira, vai ser um dia muito importante com notícias a milhão sobre o INSS, uma reunião onde diversos assuntos vão ser pautados e votados sobre o seu benefício e você sendo inscrito aqui do canal vai acompanhar todos os detalhes dessa reunião em primeira mão. Por isso, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho das notificações, porque amanhã, assim que sair essas atualizações aí, você vai ficar sabendo em primeira mão com notícias atualizadas, ok? Já vai compartilhando essa live e manda para os seus familiares e amigos, porque agora vamos falar sobre pagamentos, porque hoje é a última remessa do salário referente ao mês de outubro, olha só. Segunda-feira, dia 8 de novembro, encerrando as remessas de pagamentos do salário para quem recebe até um salário mínimo por mês, recebem então os beneficiários com o NIS final número zero. Já podem ir até a agência e sacar o seu salário. Lembrando que é referente ao mês de outubro, ok, pessoal? Mesmo sendo sacado aí no mês de novembro. Sobre esse novo mês, nos próximos dias vai sair a tabela oficial também, ainda não saiu, mas assim que sair as novas datas, vocês vão ficar por dentro de tudo também. Virando a página aí para vocês, para quem recebe um salário acima do mínimo por mês, hoje no dia 8 recebe então beneficiários com o NIS final cinco e zero, também referente ao salário de outubro, tá ok, pessoal? Acompanhe aí pelo seu celular, na sua conta, porque nos últimos meses o INSS está cometendo muitos erros e milhares de beneficiários estão com os salários atrasados, o INSS não está depositando no dia certo, então comenta aí se você é um desses beneficiários, né, que foram prejudicados também. Mas agora você pode checar se está tudo certo com o seu salário pelo seu celular e caso contrário, caso o INSS ainda não depositou, mesmo passando da data, você pode comentar aqui embaixo nos comentários ou também entrar em contato pelo telefone 135 na central de atendimento do INSS, ok? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Fica ligado no canal porque amanhã é dia de votação da margem social e reunião votando outras pautas em muito importantes para o aposentado e pensionista. Se inscreva no canal e acompanha, fica ligado porque vamos ter muita informação importante, ok? Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações, agradeço muito a sua presença e te espero ainda hoje para mais um vídeo aqui nesse mesmo canal, aí para mais um boletim INSS. muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço para todos vocês, meus queridos, e até o próximo vídeo.